Quando eu escolhi me conhecer melhor, consegui entender meu corpo, meus limites e meus tempos. Muitas amigas não tiveram a mesma sorte. Hoje eu falo sobre o direito que eu, você e toda mulher tem de dizer sim ou não ao que a vida nos apresenta. Sobre o seu corpo realmente te pertencer, para que você possa tomar as melhores decisões sobre ele. Sobre decidir como vou me prevenir na hora H e não ter vergonha de fazer o que é melhor para mim. Escolher se quero ou não engravidar e se quiser engravidar, decidir quando. Decidir o que quero viver agora e o que posso deixar para depois. Todo mundo carrega no corpo uma história. Com você não é diferente. Você decide. Acesse eladecide.org Ela decide seu presente e seu futuro. Sexo, escolha e consciência.